Lembra aquela obra que ficou paralisada por mais de 10 anos aqui no Jardim Condor e inicialmente havia sido construída para abrigar uma unidade de saúde? Pois é, ela virou o CEMEI Rosene Rodrigues da Silva. Vamos conhecer? O CEMEI conta com 9 amplas salas de aula, sendo 3 com solário destinadas aos bebês. Ainda, conta com cozinha, refeitório, secretaria, sala de direção, coordenação, sala para professores, pedagogos, sala de brinquedos, arquivo, banheiro adaptado e uma sala multiuso. A mudança já foi feita e os profissionais estão aguardando a definição do retorno dos alunos às aulas presenciais. O CEMEI ofertará 188 vagas para crianças da região e aqui trabalharão em torno de 20 profissionais. Prefeitura de Araucária, sempre com você! A CEMEI ofertará 188 vagas para crianças da região e aqui trabalharão em torno de 20 profissionais.